Isso aí, vamos voltar aqui, estamos ao vivo ainda, acompanhando esse momento de 25 anos da Matecol. Ricardo? Ricardo, sim. Ricardo, parceiro da Matecol, apenas amigo, familiar. Amigo, sim. Amigo. Amigo. Momento especial, né Ricardo? Muito especial, né gente? Parabenizando aqui o nosso amigo, Vinhel e Valdir de GQ, a prestigiar aqui, Ismar, Ivan, o pessoal aqui. Momento lindo, né? Momento muito bonito. Parabenizar o pessoal aqui, a gente vê o pessoal querido aqui na cidade, então todo mundo de parabéns, muito bonito. Parabéns mesmo. Veio com o Valdir Salles, é da Fibra Sol também, ou só veio acompanhando? Só veio com uma amizade, ele me convidou, eu vim com ele, porque eu sou amigo do pessoal aqui, de Ivan e Ismar, eu vim prestigiar aqui os amigos aqui, muito bom, momento muito agradável, muito bom. Parabenizar o pessoal e dar um abraço ao pessoal aí.